E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza, tô com uma saudade de falar isso, né, eu fiquei aqui sumidinha por um tempo, quem me segue aqui sabe o que aconteceu, né, mas enfim, tô de volta. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo aqui bem legal, que eu recebo muitas perguntas no dia a dia de pessoas que querem iniciar no mesmo ramo que eu, querem saber qual celular comprar, então eu vim aqui falar um pouquinho do que eu uso pra fazer minhas gravações, pra quem não sabe, eu também tenho uma loja, então é o celular que eu uso pra fazer foto pra loja, inclusive esse vídeo que tá sendo gravado agora é com o meu celular, então assim, gente, eu vim dar a dica pra vocês aqui de um bom celular, né, que vale a pena vocês comprarem, muitas pessoas até acham que o meu celular é mais avançado que ele é, sabe, porque a qualidade de ramo hoje dele é excelente, como vocês estão vendo, ó, esse vídeo aqui tá sendo gravado pela câmera do meu celular, então eu vim aqui dar um pouquinho dessa dica pra vocês que estão aí começando agora nesse ramo, espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscrever no canal e assistindo esse vídeo até o final, tá? Bom, gente, é, quando eu comecei, né, a trabalhar com internet, eu não tinha um celular bom, porque eu não tinha o quê? Desinheiro pra comprar, eu tinha um Android, daí eu fiz uma rifa, isso é bem tipo 2015, sabe, quando surgiu esse sonho no meu coração, aí eu fiz uma rifa, na verdade eu tinha um celular desse tamaninho, nem sequer câmera funcionava direito, era tudo preto, aí eu fiz uma rifa, pus esse celularzinho na rifa, vendi a rifa e consegui comprar um Android, um branquinho assim, ó, que também era ruim, mas era o que eu consegui comprar, né, gente? E aí, né, foi passando os tempos, eu fui juntando um dinheirinho e comprei outros celulares até chegar nesse aqui, tá? E assim, gente, o celular que eu uso agora é o 11 Pro Max, e assim, Radia, você acha que vale a pena comprar o 11 Pro Max em 2023? Gente, vale super a pena, viu? É um celular, assim, excelente, eu não penso em trocar ele tão cedo, porque, tipo, a diferença do 13, do 14, são poucas, sabe, coisas assim que eu nem percebo, assim, usamos no dia a dia, então eu decidi comprar o 11 Pro Max, o meu é o de 256GB, ele é no dourado, daqui a pouco eu mostro pra vocês ele, como que ele tá, eu comprei ele em 2022, tá, mas resolvi fazer esse vídeo agora, em 2023, porque eu recebo muitas perguntas de, é, onde você compra o seu celular, qual que é o seu celular, como é o meu trabalho, eu quis muito investir nisso, então, em 2022, eu troquei, eu tava com o 8 Plus, e mudei para o 11 Pro Max, gente, eu pesquisei muito em questão de preços, porque, né, a gente gosta de coisinha barata, nós gostamos de desconto porque a gente é brasileiro, e daí eu encontrei um site, né, que é a Promo Hub, onde eu fiquei assim, nossa, fascinada, porque eles te colocam em um grupo do WhatsApp, e nesse grupo, eles mandam promoções assim, gente, o dia inteiro, eles tão mandando promoções de iPhone, de eletrodoméstico, de tudo, sabe, tipo, de tudo mesmo, eles mandam promoções nesse grupo, e daí eu peguei, entrei nesse grupo, e aí eu vi lá eles mandando promoção de iPhone, eu fui, corri e consegui comprar o meu iPhone por esse site, o site, ele manda, tipo, as lojas que tá tendo promoção, sabe, então, é assim, gente, maravilhoso, eu consegui um super desconto no meu celular através desse site, né, desse grupo, na verdade não é um site, é um grupo do WhatsApp, onde o pessoal manda, né, desconto, promoções que tá tendo, e eles mandam assim, gente, o tempo inteiro, tá, é o dia inteiro caindo mensagem aqui no WhatsApp, no grupo, e assim, agora eu tô querendo comprar um notebook, que o meu estragou, e eu já tô novamente de olho lá no grupo, esperando uma promoção de notebook. Então, pra quem quiser também entrar nesse grupo, pra ficar por dentro, assim, de promoções, de tudo, e também tem um grupo, gente, pra mamães, tá, tipo, tem um grupo onde eles mandam promoções de eletrodoméstico, e tem um grupo onde mandam promoções pra mamães, tipo, fralda, carrinho de bebê, só coisa, assim, de criança. Então, é assim, gente, ótimo, porque a gente economiza tempo pesquisando, e eles já tão te dando lá o link pronto com a promoção, e foi onde eu consegui comprar o meu celular, tá, eles mandaram o link, e eu fui lá, e apertei no link, fiz a compra, ganhando um super desconto. E é assim, por exemplo, eles mandam o link da loja que tá em promoção, tá, não é eles que vendem, a única coisa que eles fazem é avisar, tipo, olha, tá rolando promoção nessa loja, aí a gente corre lá e pega a promoção. Então, é super tranquilo, gente, vou tá deixando pra vocês o link aqui da Promo Hub, aqui na descrição, eu nem sei se é Promo Hub que pronuncia, Promo Hub, Promo UO, não sei, mas eu acho que é isso, o importante é ajudar vocês. Então, vou tá deixando pra vocês o link aqui na descrição do grupo, da cidade, pra vocês entrarem também, porque, sério, gente, tem de tudo nesse grupo. Muitas das minhas coisas eu compro por esse grupo, sabe, tipo, vejam pra promoção, corro lá e compro, porque compensa demais, gente, sério, perfeitos. Então, eu comprei, né, o meu celular por indicação desse grupo, eles me mandaram lá, não mandaram pra mim, eles mandam pra todo mundo que tá no grupo. Aí eu fui lá, comprei, deu super certo, chegou meu celular, já tô usando ele tem um ano, eu comprei ele em fevereiro de 2022, então tá quase batendo aí um ano. E agora, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dele. Eu, como eu falei, já tô usando ele tem um ano, perfeito, nunca teve, assim, nenhum problema, a câmera é, assim, maravilhosa. Então, é o iPhone 11 Pro Max, 256 GB, dourado, perfeito mesmo, gente, maravilhoso. Olha só, eu entrei aqui no grupo pra vocês verem, tá, eu estou nesse grupo, muito bom, como eu falei, eles mandam promoção de tudo, ó, promoção de cooler, promoção de coisa de academia, que eu amo, que agora eu entrei pra academia, ó, churrasqueira, cama, gente, de tudo, ó, creme de pele, televisão, sapato, eles mandaram celular também. Gente, eles mandam, olha essa aqui, adorei, panela de pressão, olha só, o Samsung por R$799 a vista, então, gente, é muita coisa que eles mandam nesse grupo, e é o dia inteiro, tem de tudo, olha, escova e secadora, perfeito. Bom, gente, então foi esse o vídeo, então espero ter ajudado vocês que estão aí querendo trocar de celular, quer saber se o 11 Pro Max vale a pena em 2023, eu acho que vale muito a pena mesmo, tipo, eu não tenho previsão nenhuma de quando eu vou trocar dele, porque eu amo esse celular, celular, é o melhor, assim, que eu já tive na vida, eu gosto muito da câmera, eu gosto muito, assim, de tudo que tem nele, e eu também espero ter ajudado vocês aí falando, né, dessa Prama Hub, que é um grupo no WhatsApp, onde eles mandam toda hora promoções, sabe, então espero ter ajudado vocês isso também, e não é só de celular, como eu falei, é eletrodoméstico, móveis, tipo, mesas, geladeiras, celular, gente, de tudo, tudo, tudo que vocês imaginam, talvez uma coisa que você queira comprar, eles estão mandando lá na promoção agora, então o link tá aqui embaixo, é só vocês apertarem o link e entrou no grupo no WhatsApp, gente, muito fácil, tá? Então espero ter ajudado vocês, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!